Sabedoria em tempos de crise Quem de nós não precisa buscar sabedoria, né? Eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você Para refletirmos um pouquinho nesse momento que estamos passando Que nós possamos nos apegar também ao que a Palavra de Deus diz para nós No Salmo 42, verso 5 A Palavra diz Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus Nesses momentos, irmãos, que estamos vivendo De isolamento social, de pandemia Muitas pessoas perderam a sua perspectiva Suas expectativas Seus planos foram por água abaixo E nesse momento a gente tem que se firmar no Senhor Por isso o salmista, na situação em que ele estava passando Ele deixou registrado Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Uma conversa interior Por que você está assim tão abatida? Existem muitas pessoas neste momento Que estão com a sua alma entristecida Que estão abatidas Que estão sendo assoladas pelas dificuldades E pelos desafios de um momento como esse Os desafios que esse momento traz Mas aqui nós vemos algo importante Que o salmista leva para nós Nós temos que ter esperança em Deus O nosso Salvador O nosso Deus Queridos, Deus está no controle de tudo Deus está no controle da nossa vida Quando nós entregamos a nossa vida a Ele Então você que serve ao Senhor Deposite a sua esperança em Deus Pense só Um dia desses, conversando com meu filho Ele falou uma coisa que eu achei Muito importante O coronavírus Não pegou Deus de surpresa Deus já era Deus antes do coronavírus Deus é Deus durante o coronavírus E continuará sendo Deus após o coronavírus Deus é digno de confiança Deus é digno de colocarmos a nossa esperança nele Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Deus Não importa a sua dificuldade Jogue-se aos pés do Senhor Coloque as suas aflições diante dele Busque-o Coloque a sua esperança nele E você vai sentir paz A paz que excede todo entendimento A paz da alma As coisas ao redor de você Podem estar até turbulentas Mas quando você se apega ao Senhor Quando Ele é o seu porto seguro Você pode dizer para a sua alma Por que você está assim Tão abatida a minha alma? Por que você está assim tão triste? Espere em Deus Por que você ainda o louvará? Porque Ele tem o controle de todas as coisas Que Deus vos abençoe A paz da alma A paz da alma Amém.